Música Ela é de uma família de três irmãos, nasceu em Bauru, estudou aqui na cidade, tem passagem pelo turismo e atua agora na secretaria estadual de esportes, mas o Câmara Livre de hoje quer conhecer um pouco da trajetória de Michele Quirilus Obeide, de quem é o sobrenome da mãe e do pai aqui? Quirilus é da minha mãe e o Obeide é do meu pai Ambos são naturais, originários do Líbano, mas eles se conheceram no Brasil? Se conheceram no Brasil aproximadamente, vamos ver, uns 40 anos atrás Onde? Em que circunstância? Porque é legal a circunstância que você contou pra gente É uma passagem bem legal mesmo, porque meu avô era fazendeiro E ele foi numa oportunidade num leilão de gado no recinto Melo Moraes E minha avó foi acompanhando, por sua vez minha mãe foi acompanhando minha avó E chegou lá, começou, meu pai tava lá assistindo, meu pai era uma pessoa que embora não lidasse na área Mas gostava muito, então ele foi lá, estava assistindo e começaram aqueles flertes, né? Porque hoje nem existe mais essa palavra praticamente Começaram a flertar e minha mãe morava na fazenda, ainda com os meus avós E a oportunidade que minha avó um dia virou e falou assim, convida o moço pra entrar E meu pai tava ao redor da fazenda e convidou e ainda pediu pra minha mãe fazer o esfirra pra ele Minha mãe era uma cozinheira de mão cheia Foi legal O que você se recorda da sua infância? Minha infância, eu recordo dos finais de semana na fazenda, subida em árvore Brincando de esquibunda Andando descalça na terra, coisa que hoje não existe Pegando fruta no pé Então, tinha os horários certos das refeições Ah, tá com fome fora de hora, vai lá no Pomar Não tinha isso E a gente não vê mais essa coisa hoje, né? Vida... E a gente passava as infâncias também, as férias na fazenda com os primos E eu tenho muito primo de São Paulo Então, unia todo mundo, era uma loucura Esse pessoal que vinha desse período, isso é interessante Porque isso acontece com muitas famílias ainda que estão no interior E de alguns dos pais que acabaram indo pra capital Tentar vida, enfim, rodar a carreira Eles ficam abismados ou apreensivos ainda com as coisas da terra Da relação de, por exemplo, tirar leite de vaca Mexer, nadar no açude Exatamente E a gente acordava cedo, pegava a canequinha, colocava o tod e ia pra mangueira Aí pegava o leite que tinha acabado de sair, já mexia e tomava Vinha tomando o retorno, era bem legal Eu lembro das passagens também, pessoal, fazendo doce de leite Aqueles tachos gigantes, a gente enfiava a colher, queimava tudo, a boca No tacho pra pegar E o pessoal, sai daqui que vai machucar, vai queimar E a gente ficava tudo ao redor deixando louco Agora na fase adulta, você vai pouco pro campo? Vou pouco em função da falta de tempo Mas aprecio bastante, gosto de estar lá Você acabou fazendo direito na IT aqui, mas passou na São Francisco e em São Paulo Vou falar sobre essa relação dos pais Os pais queriam que você ficasse aqui? É, tem que considerar que na família do lado do meu pai Nós éramos os netos mais velhos, não tinha essa cultura de estudar fora também Vou com o lado protecionista Então poderia fazer qualquer curso desde que fosse em Bauru E aí eu acabei optando pelo direito O direito te ajuda em que? Hoje, por exemplo, na função que você tem na Secretaria de Esportes Então, o direito ele é muito amplo Ele te dá uma visão geral, né? De vida, inclusive E hoje, dentro da Secretaria de Estado de Autosportes Me ajuda muito Porque a gente tem os diversos eventos E existe um órgão chamado Comissão Especial de Justiça Desportiva Que acompanha todos os eventos Para a gente verificar a legalidade Se tem problema de inscrição de atleta De violência O que acontecer fora do regulamento A gente vai analisar E os cargos de presidente e procurador Normalmente eles são formados São compostos por pessoas com a formação em direito Para dar andamento ao devido processo legal Do processo Do julgamento E aí, lógico, dentro de uma Secretaria de Esportes Existem pouquíssimas pessoas com essa formação em direito E eu acabei que Sendo uma das pessoas que acompanha Quase que todos os eventos da Secretaria Você diria que Para os jovens Se todos tivessem formação em direito As relações profissionais e de mercado Tenderiam a ser mais fáceis? Eu entendo que sim Inclusive eu acho que auxilia no trato social Você lidar com um funcionário Com a sua auxiliar na sua casa Você no seu dia a dia Na análise de contrato Hoje a gente vê tantas pessoas Sendo enganadas aí Por pessoas Falando assim Olha o bilhete premiado A gente sabe que isso não existe Se você fizer isso Os contratos de financiamento Os juros abusivos Então assim Muitas coisas que hoje existem Não existiriam se as pessoas Tivessem mais conhecimento Porque elas exigiriam o direito dela E não se deixariam ser enganadas Você acabou militando um pouco Como advogado no direito de família Uma das coisas que chama a atenção Nessa área Para os operadores do direito É porque ela é mais rápida Comparado com outras áreas? Também E o que acaba acontecendo? A gente Pelo menos comigo Você se sente mais realizado Quando você fina um processo E na área de família Eu gosto muito da relação interpessoal Eu fico triste com os acontecimentos E tem quando a briga de discussão Com quem vai ficar Com esse, com aquele Iá Às vezes a criança fica doente Afeta o andamento dela na escola Teve um caso uma vez Que a criança Com a briga dos pais Ela chegou a ficar diabética E o pai Queria a guarda E a mãe não estava nem aí Para a criança Deixava com tios E aí Quando a gente conseguiu A remoção da guarda A alteração da guarda Se a criança passou a ser bem tratada Então é É uma realização No final das contas Essa relação emocional Com algumas áreas Como por exemplo A questão do direito de família Exige do profissional Um Aperfeiçoamento Talvez A gente está falando aqui Da importância do direito Também para as profissões Nesse caso a psicologia Não seria um bom trato Porque depende muito do perfil Alguns advogados já tem Essa questão do preparo emocional Mas nem todos Sim, na verdade a gente não deve Se envolver emocionalmente Né Mas eu falo mais Da realização profissional De tipo Dever cumprido Né Eu fiz o que era correto Entendeu Mas toda advogada É um pouco De psicólogo Com certeza Mas essa ânsia De querer resolver conflitos No sentido de Talvez Não se envolver emocionalmente Com o fato Mas de se sensibilizar É natural Você está fazendo Relações de vida Com certeza Eu Acho assim Faço bem Sem olhar a quem Né Isso é um lema meu Estou sempre procurando ajudar Independente da área que for Às vezes pode ser Numa solução caseira Pode ser Numa solução profissional Num processo Então Eu me sinto realizada Em poder fazer isso A família árabe É mais tradicionalista Como você colocaria O perfil Hoje Eu acho que assim O mundo que a gente vive atualmente Né Aqui no Brasil Pelo menos aqui em Bauru Também eu vejo isso Está todo mundo muito aberto Não é mais Somente aquela visão Né Do mundo árabe Né Não Árabe tem que casar com árabe Hoje a gente já ampliou um pouco O horizonte Né Mas a Família árabe Ela é extremamente unida Né E eu gosto de De estar Em família Né Até porque eu fico pouco Viajo muito É festivo mesmo Gostam de Comida É Eu costumo falar que Comida em casa diária Funciona assim É Vão comer 10 pessoas Mas tem comida para 50 É É sempre abundância Sempre abundância Porque a sua mãe cozinhava bastante É A mesa Acaba Levando a tradição junto Porque Porque eu por exemplo Gosto muito Da cozinha Embora não saiba Quase nada De preparo É A cozinha árabe Ela tem de tudo Tem desde Pratos fáceis Quanto pratos mais elaborados E O que é bacana É que A gente preza O momento Da refeição E da união Né Então Em casa Sempre foi assim Café da manhã junto Almoço junto A noite que dava Desviava um pouquinho Porque um ia estudar O outro Estava trabalhando ainda Mas sempre foi a regra Sentar-se à mesa Em família O hábito de sentar à mesa É um hábito de reunião Também De família Exatamente De celebração Tá Você cozinha? Um pouquinho Sou meio curiosa E acabou aprendendo Alguma coisa com a mãe Na área Ou no segmento? Aprendi Não tudo Infelizmente Mas Porque ela Cozinhava muito bem Mas Cozinho e Bodeja a parte Que eu faço Faço bem feito O carneiro É mais uma simbologia Tem gente que gosta Tem gente que não gosta No meio Tem Tem muito árabe Que não gosta Lá na minha família Pelo menos Eu e meus irmãos Meu pai Somos Adoramos Já outros Já não gostam muito Você foi para a área de turismo Depois passou por um segmento de turismo A região tem potencialidade de turismo? Tem Tem potencial em turismo sim Mas ainda precisa mudar muito o conceito das pessoas Elas ainda acham que fazer turismo é você pôr uma camisa florida e ir para a praia Não é só esse turismo Inclusive o foco de Bauru hoje E já vem vindo, está ampliando É turismo de negócios, turismo de eventos, turismo de saúde As pessoas que vêm buscar tratamento aqui no centrinho Buscar tratamento no hospital estadual Aqui em Jaú também A região tem um turismo muito forte Em que pese o turismo de lazer Esteja sendo trabalhado também hoje Com a exploração das fazendas centenárias que a gente tem aqui Da cultura existente nesses municípios Aqui foi uma área rica na área do café Então tem fazendas maravilhosas aqui na região E hoje eles estão se estruturando para isso Mas ainda não é uma coisa assim que seja muito trabalhada Ela precisa ser melhor trabalhada Mas o foco principal E que é o que dá renda mesmo na cidade de Bauru em termos de turismo É o turismo de negócios, eventos científicos em função das faculdades também Tem muitos eventos científicos aqui E o turismo de saúde Esse da área de negócios acaba se movimentando Como se autorregulando naturalmente Porque são instituições que acabam tendo um ciclo de eventos Ou de serviços já mais ou menos consolidado Sim, mas vai muito também do perfil da cidade O fato da localização geográfica de Bauru De ser uma referência regional De ter empresas de porte aqui também Uma coisa acaba atraindo a outra Então por isso que o turismo de negócios Hoje Bauru está no centro do estado E a 300 quilômetros de todas as fronteiras do estado de São Paulo Então quando você pensa em fazer um evento Onde você pensa? Vamos lá que facilita em termos de logística Hoje a gente tem mais opções de voos A gente tem uma malha rodoviária de acesso facilitada A gente tem empresas que passam por aqui Então vários, inclusive investimentos na área de telecomunicação São feitos em função disso Você está na área da Secretaria de Esportes Quem é leigo e está fora de uma estrutura de jogos Por exemplo, que você participa bastante e efetivamente Se pergunta sobre a relação entre os centros Você já deve ter ouvido isso com bastante repetição talvez As cidades polo, centro Que tem capacidade maior de financiamento de algumas modalidades Falou-se muito durante um determinado período Não sei basicamente como está Hoje, quando nós estamos gravando aqui São Caetano do Sul O poderio de algumas cidades e alguns esportes Acaba naturalmente aparecendo Como se fosse montar uns jogos abertos E jogasse a minha cidade de Itaberá Jogar basquete contra o time de Bauru É desnecessário Seria só para cumprir tabela e entrar em quadra Mas isso é natural Porque tem times organizados Mas eu digo sobre o poder de fogo de alguns municípios De especificamente na área dos jogos Contratarem equipes Isso é uma reclamação que algumas cidades colocam Você acha aí que isso é pertinente? Que os jogos abertos dos jogos do interior Os jogos chamados de jogos regionais A diferença Deveria separar essas duas questões Para fortalecer equipes locais Boas ou não? Então Existem duas situações Tem um município que ele tem a base E essa base Chega a você formar uma equipe de alto rendimento E essa equipe representar o próprio município Mas você tem também aqueles municípios Que eles desenvolvem a base Mas eles não tem estrutura para manter uma equipe de alto rendimento Então esses atletas acabam buscando outros locais Para estarem competindo Até porque tem gente que não leva o esporte como amador E outros que levam o esporte como realmente uma profissão Então a gente vê isso em muitos casos Os municípios menores Eles têm um orçamento menor Por sua vez Eles acabam se preocupando mais com o social Educação Saúde Que é prioritário E acabam deixando o esporte Não que ele seja desnecessário Pelo contrário Porque você vai estar incentivando A população Principalmente as crianças A uma prática esportiva E isso eles levando para eles a vida inteira Vai refletir na hora que eles chegarem na melhor idade Porque eles vão ter uma melhor qualidade de vida Inclusive a gente tem trabalhado muito A base e o idoso hoje A gente tem eventos para todas as idades Dentro da secretaria Isso que é muito interessante Porque você forma a base Incentiva o pessoal a praticar E a gente trabalha para o idoso também Para ele não ficar em casa Porque o que a gente acaba vendo muito Ele aposenta, fica em casa E às vezes entra até em depressão Porque tinha uma vida ativa E de repente acaba ficando parado E vindo a ter doença e falecendo A nossa intenção é tirá-lo de casa Fazer com que ele pratique uma atividade Se ressociabilize Entendeu? E tenha uma melhor qualidade de vida Você está querendo dizer que é natural Que os municípios Em função dessas relações de obrigações Orçamento, disponibilidade Que a medida Da formação de competições Que as cidades que tem Maior orçamento As que tem condições nos grandes centros De formar alta performance Sim E daí tem equipes competitivas Isso, exatamente essa ideia Mas a gente pegar O próprio exemplo aqui do Bauru Basquete Ele tem a base De formação Mas onde Esse pessoal que já está na base aqui Que não está no profissional Mas que tem disputado jogos Saíram de escolinhas Da própria cidade Ou às vezes alguém que vem de fora Existe isso também Atletas que vêm de fora Estudaram na cidade E acabam querendo participar Porque não podemos esquecer Que Bauru é uma cidade aí Com muitos Muitos alunos Em função das faculdades É referência regional em educação Até mesmo Não diria o fundamental Mas já o antigo segundo grau Que é o ensino médio agora O pessoal vem fazer em Bauru Por ser uma referência mais forte Porque está buscando aí Faculdades melhores também O que você pensa sobre a Copa do Mundo Do ponto de vista do país Estruturar E encaminhar recursos Para um evento específico de um mês Então A Copa do Mundo Ela é uma grande vitrine Assim como as Olimpíadas É uma grande vitrine para o mundo O mundo vai descobrir O Brasil Vai deixar de ser apenas Rio de Janeiro E vai mostrar outras estruturas Só que eu penso também Que a gente tem muitas carências No país Hoje E que pese ser uma Um evento mundial Que vai captar recursos Vai Porque muita gente está Vindo para assistir Só que eu continuo achando Que as outras demandas Do país Deveriam ser atendidas E serem entendidas Como prioritárias E não na Copa do Mundo Eu acho que a Copa do Mundo Poderia ter aguardado um pouquinho mais Na hora de discutir Essas questões De orçamento Gestão Como cidadão Que todos afinal somos De se aplicar X ou Y Num evento desse porte Você é da corrente Que acha que Estádio por exemplo Que é Uma demanda particular De empresas particulares Porque clubes são privados Deveria não ser Com dinheiro público Eu acho que o exemplo Do Palmeiras É um grande exemplo Estádio do Palmeiras Uma parceria Da iniciativa privada Com o clube Sem dinheiro público Seria interessante Mas a gente tem que lembrar Também Que se não fosse um evento Muita coisa não seria feita Que infraestrutura Fica mais fácil De argumentar Porque aí você tem Logística Transporte Questões que são gargalos Mas o fato de você receber Um evento desse porte Você faz com que Seja antecipado Investimentos Em infraestrutura E logística E tecnologia Barcelona é um grande Exemplo disso Depois que recebeu As Olimpíadas Virou uma das principais Cidades da Europa Em termos de eventos Por causa da estrutura Que foi feita Em função das Olimpíadas Mas Eu continuo vendo Que Infelizmente A gente não vai conseguir Atingir esse objetivo Que é você antecipar obras Porque a gente está vendo Que já estão fazendo Puxadinha em aeroporto Quer dizer Não melhorou a infraestrutura Do aeroporto E não vai fazer Porque deixou-se Para a última hora Não vai ter prazo Para a licitação Então dispensar a licitação Entenderam por irregular Essa dispensa Porque teria tempo hábil Ou então Porque as empresas Contratadas Não vão entregar Tempo mesmo Esse tipo de coisa Que deveria Vir acompanhado Do grande evento Que é a melhoria Da infraestrutura Não está sendo feita Na sua totalidade Então Isso é uma coisa Que eu lamento Você é palmeirense? Não sou Não? Torço para o Noroé Sofro Que é uma coisa de louco Mas tudo bem Você é vaidosa? Bastante Dá tempo de ser vaidosa Com essas tarefas todas? Um pouquinho Consegue? Tempo todo Que eu gostaria Não Mas dá para a gente Fazer bastante coisa O que aborrece você? O que me aborrece? Olha Tanta coisa Isso me aborrece Pessoas sem profissionalismo Isso me aborrece muito Que alegra então? Que alegra Pessoas alegres Uma comida? Árabe todas Gosta de música? Gosto Você é do tipo Que ouve no rádio Ou ouve com frequência Em casa Ou dependendo da correria Não consegue? Em casa eu Como eu fico pouco Acabo não ligando o rádio Eu escuto o jornal Para saber Pelo menos com um pouquinho Mais antenado O que está acontecendo Mas é no carro Sempre rádio Não põe o CD Nem Nem o pendrive Algo que falta Ou você mudaria Ou você ajustaria Na cidade onde você mora Bauru Em Bauru? Eu gostando de Bauru Nossa Vamos ver Ah Eu acho que Olha Eu fico Eu fico Eu tenho tanta coisa Que a gente gostaria de fazer Na nossa cidade Que a população Não estivesse sofrendo Quando chove muito Esse calor insuportável E aí ela não ter Ter água em casa Então isso me aborrece As coisas mais imediatas Do dia a dia Que interferem diretamente Em qualidade de vida É Exatamente Porque a gente Não é afetado diretamente Mas Eu vejo Porque a gente está muito próximo Dessa realidade Com pessoas que trabalham Conosco no dia a dia E elas são atingidas Você gosta de política No sentido de que você milita Perto Está em gestão pública Desenvolvendo tarefas Mas Isso não fez com que você Fosse convidada Por alguma agremiação política Já fui Já E não quis? Não Por quê? Porque eu acho que A gente pode ajudar Mesmo sem ter Cargo eletivo E eu gosto de ajudar as pessoas Eu gosto de ajudar a minha cidade Minha região Gosto de ajudar as pessoas E acho que não precisa disso Mas é uma alternativa E os partidos Ficam procurando Quem tem esse perfil Mas eu não tenho esse ego Eu acho que é mais Uma questão de ego Você Ah, eu sou Político Não, eu não tenho esse perfil Michelle, obrigado Por você ter emprestado O seu tempo Para falar sobre A questão A sua trajetória Do dia a dia E com isso Discutir relações de vida Tem um monte de jovem Lá fora Que fica procurando Perspectiva E vai olhando O espelho Daqueles que Sentam com a gente Para conversar No mínimo Para poder buscar Referenciais No teu caso Aqui tem uma série De ações E principalmente A questão do ponto Do direito De que ele serve Para várias oportunidades De vida Valeu, obrigado Eu que agradeço o convite E estar aqui falando Com vocês hoje Obrigado Câmara Livre de hoje Conversou com Michele Quirilos Obeide Até o próximo programa Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto